Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo que eu quero mostrar pra vocês como você pega esses dois troféus aqui. Muitos golpes, que seria fazer um combo de 100 hits, e o intocável Spider-Man, que é concluir qualquer base inimiga sem sofrer dano. Vocês vão ver que esse daqui de 100 hits, ele não vai aparecer no vídeo, porque eu já peguei ele antes. Agora, esse daqui ele vai aparecer assim que eu concluir a base inimiga, tá? Vamos mostrar agora pra vocês os poderes que eu usei, rapidamente aqui, eu usei o poder do traje, eu usei o seguinte, equalizador. O que é esse equalizador? Você derrota os inimigos com um golpe só, hit kill. Porém, se você tomar um tapa, também você vai tomar hit kill. O único que eu usei que faz o melhor sentido para essas batalhas aqui, são as baterias cinéticas que aumentam a taxa de geração de foco, tá? Você pode substituir esses dois aqui por algum outro que dê mais algum dano nos inimigos. Mas eu tô mostrando aqui a build que eu usei para enfrentar eles na base, tá? Lembrando também que o meu personagem já está no nível 50, que é o nível máximo, e já está com todas as habilidades e dispositivos desbloqueados, tá? Então, se você veio fazendo algum golpe ou lançando algo aí que você não tenha, é simplesmente porque você ainda precisa desbloquear esses golpes e dispositivos, tá? Tem um vídeo aí que eu vou estar mostrando como funciona basicamente ali, como você faz para ir upando no game. Eu vou te mostrar de uma forma bem rápida ali num vídeo que vai estar aparecendo aí no card, tá? Vamos direto aqui para a base, eu vou lutar. Vocês vão ver aí que eu não vou tomar nenhum hit. Eu vou chegar no combo de 100 hits e também vou fazer o troféu de intocável, tá? Assim que eu concluo a base. E depois no final do vídeo também vai ter a localização dessa base, que é a base mais fácil para você conseguir esses troféus, beleza? 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 Fora da boneca! É o evento do Spider-Man! Matem ele no chão! Spider-Man! Matem ele agora! Oh, tá vindo mais! E eu também! Spider-Man, a gente prendeu quatro traficantes de armas num raio de três quarteirões do canteiro. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Droga! Acho que chamaram os amigos. E aí, Mep! Cuidado! Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato, a não ser que você esteja com o seu meio, tá aí? Vamos lá, vamos pra uma. Mantenham ele no chão. 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 Você fazendo essa base, você garante já dois troféus da versão remasterizada, tá? Então provavelmente a de PC tem essas conquistas e o PlayStation 5 tem essas conquistas, tá? O PlayStation 4 não tem essas conquistas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos ou lives. Valeu!